Que calor de louco E como um delírio sinto você me beijar É coisa de louco e louca fico só de olhar Que calor de louco eu sinto, já não posso aguentar Quando estou ao seu lado o calor me sufoca, só quero te amar Sou quarenta graus e sinto que eu vou desmaiar Nem a sombra adianta você do meu lado, só penso te amar A quarenta graus está também meu coração Quando eu te vejo tenho essa sensação Mas já não importa, posso até sentir calor Nada é importante, eu só quero seu amor Lala-lala-lala-lala A quarenta graus está também meu coração Quando eu te vejo tenho essa sensação E como um delírio sinto você me beijar É coisa de louco e louca fico só de olhar Que coisa de louco eu sinto, já não posso aguentar Quando estou ao seu lado o calor me sufoca, só quero te amar Sou quarenta graus e sinto que eu vou desmaiar Nem a sombra adianta você do meu lado, só penso te amar Que calor de louco eu sinto, já não posso aguentar Quando estou ao seu lado o calor me sufoca, só quero te amar Sou quarenta graus e sinto que eu vou desmaiar Nem a sombra adianta você do meu lado, só penso te amar Que coisa de louco eu sinto, já não posso aguentar Quando estou ao seu lado o calor me sufoca, só penso te amar Sou quarenta graus e sinto que eu vou desmaiar Nem a sombra adianta você do meu lado, só penso te amar Que calor de louco eu sinto, já não posso aguentar Quando estou ao seu lado o calor me sufoca, só penso te amar Sou quarenta graus e sinto que eu vou desmaiar Nem a sombra adianta você do meu lado, só penso te amar Se eu vou desmaiar Nem a sombra adianta você do meu lado, só penso te amar